Boa noite para quem é de boa noite sejam bem-vindos ao nosso canal primeira vez aqui se inscreva clica no inscrever clica no sininho que tá do lado e assim você vai ser notificado novos conteúdos deixa sua pergunta na sessão de comentários e eu te chamo também para consulta não vai precisar entrar em contato é o nosso WhatsApp tá aí 5532991848102 entro em contato vamos ver que a espiritualidade amiga aquilo que vai te ajudar auxiliar e te orientar e acima de tudo mudar seus rumos trabalhos poderosos poderão ser sim feitos e sim bem executados e atualizados com orientações de você tá e essas orientações fazem muita diferença entre o contato traga o seu problema será nosso governo e vamos buscar resolver tá estaremos juntos é só o começo vamos falar do ritual de hoje rainha do cabaré ela mesmo que vai abrir suas portas o primeiro encontro inesquecível uma pessoa que você quer um primeiro contato inesquecível na saída na noite no jantar na balada aonde for no átero onde você estiver vai ser um primeiro encontro primeiro momento instante mágico instante supremo leve e maravilhoso faça valer faça merecer e seja a melhor pessoa que você quer ser seja acima de tudo uma pessoa feliz muito bem muito tranquila e à vontade vamos ver como que é isso vamos fazer essa é esse ritual da sugerido a mulher pode ser para um homem também tá apesar do perfume que você vai usar na noite uma vela vermelha e a peça íntima tá legal a peça íntima esse ritual você acende a vela pode ser qualquer dia qualquer horário agora esse primeiro encontro vai ser fantástico você ainda não sabe quem é a pessoa não tem problema não a energia espiritual sabe você vai ter esse contato maravilhoso acendo a vela fecha os olhos e diga ó rainha do cabaré coloque uma estrada de sedução à minha frente para me seduzir todos ao meu redor é isso que você vai dizer gravou volta e pega e anota e fala exatamente isso após falar isso você pegar e vai dar uma borrifada na peça íntima e outra borrifada é que o perfume aqui na vela se o seu perfume aqui de passar se encosta o dedo passa aqui passa ali não tem vela vermelha na sua região cidade o país que se encontra pegar ela branca passa um esmalte passa uma tinta vermelha passa uma coisa para mudar o ponto de vibração e ponto de feio ponto de radiação tá aí feito e após você fazer isso com a vela ainda assim você pode pegar peça íntima e vestir tá legal então a vela fica acesa em casa e a peça tá ali aí você tá perguntando essa peça tá a irradia de uma energia boa correto tá quando a vela tiver acesa você tá nesse poder de sedução lá você não sabe aonde você vai sem problema não acende uma vela maior uma vela de sete dias ou então prepare-se pode trocar as peças e faça isso mas sempre peça a ela a poderosa rainha do cabaré ritual tranquilo feito e bom curta aprecia aproveite tranquilamente vai ser bom meu nome é pai André Silva quer fazer uma consulta depois fazer um ritual conosco número na tela 55 3299 1848102 seja você melhor que a sua versão lá de trás pede tempo esperando os outros não seja melhor que você mesmo ontem amanhã melhor que hoje nós estamos juntos é só começo uma nova mudança uma postura uma coisa diferente isso vai fazer muita diferença porque vai fazer diferença porque quem vai ser feliz é você e ninguém vai parar na sua frente para te impedir isso desejo um de você estiver boas energias e que a rainha do cabaré te dê força de sedução e fé aonde você estiver a xé o quinto Ray o que você está assistindo seja você eu o Obrigado.